Estas vezes uma pessoa me pergunta assim, padre, por que às vezes acontecem tantas coisas na nossa vida que nós não compreendemos? Coisas que nós nem buscamos, sabe? Por que às vezes tem tanta dificuldade, tanta catástrofe, tantas situações acontecendo, que parece que vão tirando a paz da gente? A gente para diante do tempo e começa a perceber que a vida é um contínuo caminhar. E nas caminhadas da nossa história, nós vamos enfrentando algumas dificuldades. As dificuldades nos fortalecem ou as dificuldades podem nos levar a um desânimo total. O que você escolhe? Como que você olha para aquilo que você vive? Como que você olha para aquilo que você enfrenta? Diante de tudo aquilo que a gente vive, existe uma possibilidade de encarar o que precisa ser encarado. Organizar o que precisa ser organizado. E continuar a viver. Essa semana toda é isso, sabe? É escutar a voz do profeta que dizia a Plainai. A Plainai é preparar, é organizar, é deixar tudo aquilo que precisa ser deixado como um sinal de uma graça que antecede uma esperança que vem. É claro que depois de cada dor vai vir alegria. É claro que depois de algo que machuca a gente vai vir uma esperança. Mas é preciso saber esperar e o esperar parece que exige de nós tantas coisas, né? Nós queremos tudo muito rápido. E o esperar parece que angustia. O esperar parece que nos rouba a paciência. A espera é aquilo que me leva ao reconhecimento daquilo que eu sou e da transformação que brota em mim, criatura santa. Por isso é preciso dar uma paradinha hoje e falar assim, Senhor, olha, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu experimento está nas suas mãos. E é nessa confiança que a gente vai encontrando sentido para cada coisa que acontece na nossa história. Aprendi uma coisa. Tem coisas que não tem como saber o porquê, mas tem um para quê na nossa própria realidade. A partir do momento em que eu olho com esse olhar de Deus, a partir do momento em que eu vivo essa experiência, eu vou encontrando os significados. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua hora. Mas é preciso olhar e não querer fugir daquilo. E quando a gente faz isso, é onde a vida encontra o sentido e o coração começa a perceber que existe uma grandeza tão grande. Às vezes os acontecimentos te levam a outra atitude, sabe? Tem gente que briga com Deus. Tem gente que não quer acreditar mais. E diz-te que não tem fé. Será que teve algum dia? Porque a minha fé não pode ser condicionada a que Deus faça isso, ou que Deus faça aquilo, ou que Deus realize isso, ou que realize aquilo. Por que deixou isso acontecer comigo se eu rezava tanto? Por que deixou isso acontecer comigo se eu sempre fui da igreja? Por que deixou isso acontecer comigo se eu sempre fui fiel? Ei! É só saber a palavra de Deus. Todos aqueles que foram fiéis não ficaram isentos da dor. E até mesmo dos desafios. Mas eles souberam enfrentar a dor. Lembra quando Jesus diz? Ei! Aquele que me segue, eu vou dar cem vezes mais do que ele recebeu. Pais, mães, bens, nesta vida, vírgula, com perseguições, com tribulações. Faz parte da nossa vida, sabe? Mas quando a gente está em Deus, a gente consegue enfrentar cada coisa com a naturalidade daquilo que exige. Quando eu não tenho, eu desespero. Quando eu não tenho, eu quero procurar um culpado. Quero brigar, eu quero dizer, eu quero resmungar. E aí quando eu não encontro ninguém, eu brigo com Deus. Quanta gente brigada com Deus. Quanta gente dizendo que não tem mais fé, que não acredita mais em Deus, que não acredita em religião, que não acredita nisso. Você não acredita nem em você. Uma pessoa pobre. Pobre de espírito. Perdeu o sentido daquilo que move a fé. Deus está ali em todos os momentos. E até mesmo nesses acontecimentos, você fica perguntando, sabe por que é disso? Por que é daqui? Não observa. Você está sendo fortificado. Está sendo lapidado. Está sendo cuidado para algo extraordinário que vai vir. E aí a gente entende que a vida é esse processo de entrega, de confiança e de reconstrução. É só entregar os sonhos. É só entregar os projetos. Mas é preciso fazer a sua parte. É preciso fazer a caminhada para que a vida encontre uma restauração profunda. E aí, levanta a cabeça. A esperança está para chegar. Ela está à porta. Ela está chegando. O menino já vem. Trazendo a maioria de todas as notícias para mim e para você. Então hoje, hoje, levanta essa cabeça, abra um sorriso, cuida de você, mesmo que esteja com tantas dificuldades. E diga hoje, Senhor, eu espero o meu milagre. Senhor, eu espero o meu milagre.